Velho, só porque papai é o mascote do Petrilheiros não vai filmar, pô? O mascote costuma ser o bichinho mais novinho e fofinho, e o nosso é o mais velho. Fala aí, trator. A galera chama ele de trator. Ih, limpei. Sai do jogo. E depois você procura, caraca, tem arborismo, tem trilha dentro da mata, tem... Cuidado com o que fala. Tem... Como fala? Quadricírculo, muito sinistro. E bicírculo? Bicírculo também não. Gosto com duas rodas só. Tá boiado, hein? Vem, tratorzinho. Serra do Sapateiro, 16 de abril, 2016. Esse garoto aí com 64 anos. Cheguei, hein? Show. E vamos aqui fazer um relato que papai doou 10 metros de corda pra ficar aqui na Serra do Sapateiro. Nós que há 10 anos ficamos de munhequice, papai comprou a porcaria da corda sozinho e vai doar aqui pra essa subida. Então, patrimônio agora da Serra do Sapateiro. Patrocínio, refrigeração fidelense. Show de bola. Vambora, petrilheiro.